Olá, minha amiga Ruth Maria, minha amiga querida do coração. Sabe que eu não podia deixar passar essa data em branco sem passar uma mensagem pra você. E eu tô aqui hoje pra desejar aí um feliz aniversário pra você. Dizer que você é uma pessoa muito bacana, muito especial, muito querida. Sabe, sempre bem-humorada. Uma mulher assim, alto astral, pra frente, muito firme também. Uma mulher corajosa, destemida, cheia de convicções. Eu queria que você soubesse que você mora no meu coração, que você é uma queridona de verdade, que você é uma amiga do peito, sabe, que eu admiro muito. Há muitos anos, nem vou dizer o quanto, o tempo que a gente se conhece, mas passa de uma década já, tá quase pra fazer duas décadas. Mas eu acho que o mais importante disso é o carinho que a gente nutre um pelo outro, o respeito, a admiração que é mútua, eu tenho certeza. E eu quero que você se sinta muito abraçada por mim neste dia especial. Completando aí mais um ano de vida, mais uma primavera junto com a gente, apesar da distância que eu estou de você aqui fisicamente no Rio de Janeiro, mas nós estamos sempre próximos um do outro, porque a gente se gosta demais. E eu acho que isso que é importante. Então receba meus cumprimentos neste dia, minha querida. Receba meu abraço aí carinhoso. Feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, felicidade, paz, sucesso aí em todos os seus empreendimentos. E saiba que você tem um amigo querido que adora você e que vai estar sempre aqui desejando tudo de bom. Eu estendo também esse feliz aniversário aí ao seu esposo, nosso querido Massuello. Gente fina, gente boa. Adoro ele, principalmente por ser seu marido, cuidar de você. Um abraço grande pra vocês. E tudo de bom. Feliz aniversário!